E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês E estou no Camping 1 com o Frangão, mano O Frangão aqui, ó, ele quer um abraço de vocês aí Um like, porque ele tá muito triste hoje, ó Ele tá com uma lagriminha, tá querendo escorrer, mano E o Alalá Odissum, véi Vou seguir esse negócio aqui, esse bicho aqui, ó Que eu vou tentar salvar essa face aí É, essa face eu acho que não vai precisar muito bem não Mas eu vou tentar criar isso aqui, galera Isso aqui já serve pra vocês, será? Eu vou tentar recriar isso aqui, ó Comenta aí embaixo aí se vocês acham que eu devo recriar Pelo menos essa imagem aqui, ó Esse bicho aí, tá vendo, ó Com essa cara aí e tudo mais Eu vou tentar fazer pra vocês Camping 1, cara, faz tempo não vendo esse mapa Mas é pra tocar no assunto bem importante também Pra jogar, né, um gameplay aqui no Camping 1 Pra quem nunca viu esse mapa também Eu vou estar explicando sobre Aquele final novo do Camping 2, beleza? Que eu sei que muita gente já viu E muitos não viram aí que o Camping 2 atualizou Pra quem não viu, galera, o final secreto É só visitar o canal aí, vou pesquisar Final secreto Camping 2 Ó, o bicho tá vindo junto comigo aqui, ó De até ver como é que eu nomeio aqui Pra salvar aí, pra saber quem que é essa pessoa E mostrar pra vocês essa roupinha depois que eu vou fazer ela E galera, olha só Tocando no assunto naquela parte do Do final secreto aí do Camping 2 Basicamente Como eu posso explicar pra vocês Aquele final acho que não foi à toa Eu não acho que foi à toa, galera Sério mesmo, não acho que foi à toa Porque tem algum motivo pra aquilo Porque não tem, tipo Algo a ver com a história, entendeu? Só o monstro lá fugindo Entendeu? Como que ele conseguiu sobreviver Quem ajudou ele? Será que alguém ajudou ele? Entendeu? Por que que ele defende só o Daniel No final? Sei que muitos de vocês já juntou essas peças aí Tipo, por que que o monstro defende O Daniel no final? Não tem lógica ele defender Olha o dentista Olha lá aí É que a banguela, meu O bicho tá feio, viu? O dente pra dentro, né? Tudo bagaçado aí Olha lá, deixa eu ver o que ele falou Ai, meu irmão? O que é meu irmão? Alguma coisa eu falo aí Mas beleza Vamos procurar algum item aqui também Que eu tô precisando E o final lá que eu tô falando pra vocês Eu paro de falar Eu esqueço tudo Olha essa musiquinha do Kip aqui, cara É muito, tipo Muito legal essa musiquinha Faz tempo que eu não escuto ela aí Caraca! Um guarda-chuva! Não acredito Ô louco, eu consegui pegar um guarda-chuva Gente, olha só isso Eu vou testar esse guarda-chuva hoje, galera E vou testar esse guarda-chuva hoje Junto com vocês Caraca, eu nem sabia que tinha guarda-chuva Gente, será que toda vez que vier aqui em cima Será que ele vai ter? Vai ter o guarda-chuva aqui em cima? Nossa, velho Não, eu vou ensinar como pegar Vou ensinar como pegar Sabe quanto que é um guarda-chuva isso aqui, galera? No mínimo aí eu acho que é Deixa eu ver aqui Se é uns 200 Robux Deve ser uns 200 Não, 150 Robux aí Caraca! Eu peguei tipo de graça agora Mas é só pra usar nessa partida, entendeu? Não leva... Nossa, vai usar sempre Mas talvez eu acho que ele Deve ser o spawn certo dele ali, galera Porque eu nunca consegui pegar Seriamente mesmo Nunca consegui pegar um guarda-chuva Deve ser o mais raro de todos aí, praticamente Que tem algo a mais lá Que a gente pode pegar Que é a moeda, né? Mas a moeda também não é algo Nossa, velho Só pra mostrar a história dele lá O final secreto Com a moeda e tudo mais Então, mas Cara, esse guarda-chuva aqui Vai servir muito nesse vídeo aqui Vai servir demais Caraca, olha só Olha o frangão de guarda-chuva Olha o frangão de guarda-chuva, mano Que top, né? Ficou muito da hora Acho que ninguém nunca viu o guarda-chuva Esse bicho tá me seguindo aqui também, ó Daqui, bicho Ah, bicho, velho Ah, bicho, velho Frangão não gosta de você, não Frangão não gosta de você Ih... E aí, não Hum-hum É comer, não Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Que frangão não é comida Aí vai dar ruim, galera Já vai aparecer aí Que demora, né? Três minutos Acho que três minutos tem alguma coisa Só pra iniciar essa parte aqui, galera Pra você ter ideia É tipo uns 20 minutos do camp 20 minutos E tá queda muito de FPS, cara Muita queda mesmo de FPS Mas tá de boa Vamos tentar sobreviver aqui O máximo que a gente puder Pode vir em chuva Que a gente vai buscar a cesta Que eu não tô nem aí mais Cesta é muito bom, ó É nessa direção aqui Que eu, se eu não me engano Que é a parada lá Sobrevivência Deve ser Se não for, eu vou morrer Porque se ele trocou de lugar O criador Eu vou ficar muito puto com ele Ele não deve fazer isso jamais Jamais ele pode fazer isso Run! Não! I'm staying here Nossa, corre Corre rapaziada Corre geral Que isso aqui não vai dar bom Vai dar muito ruim Ó, tem um poço aqui Eu vou nessa direção do poço E eu já tô vendo ali A caverna, galera É nessa caverna aqui Que eu vou mostrar entrando Porque essa parada aqui vai cair Eu vou mostrar pra vocês já já Quando isso aqui cai, beleza? Nossa, cara Eu achei que era o monstro Caraca, velho Gente, isso aqui engana Muita gente no escuro No escuro Isso aqui engana muito É mesmo, dá pra fazer um trollade Com essa roupa aqui, ó Enganando no escuro O tema do vídeo Nem era esse praticamente Pegar esse guarda-chuva aqui Mas agora vai Eu acho que o tema Vai ser isso aí, galera Pra vocês, beleza? Esse aí vai ser pra vocês, ó Esse tema aqui, ó Eu vou fazer dois vídeos seguidos aí Que é basicamente Contando a história do Daniel E o Sombra, né O porquê que eu acho que eles Que o Daniel ajuda ele no final Na verdade, sobre os dois aí Todo mundo vai morrer? Aí não, aí não dá Tem que sobreviver alguém pelo menos Senão vão morrer Mas pelo menos o guarda-chuva A gente vai pensar na survol Pra ver se a gente Perde vida ou não Ninguém tá vindo mais Deu até dó deles aí Na verdade eu não acho Que eles tenham morrido Porque eles podem ter É... Saído e depois voltado Pra cabana de volta, ó Um carinha chegou aqui Tava perdido, coitado Nem sei mais jogar Camping Na verdade, Camping 1, galera Nem sei mais jogar Vamos fazer isso tudo Pra sobreviver Vou subir aqui O Miranha O frangão O Miranha O Miranha Tá vendo o Miranha aqui, ó Subindo as paredes Olha o Miranha Guarda-chuvão aqui De 150 V-Bucks Tô usando Robux Na verdade, né Cadê? Não vai dar não isso aqui Vou esperar, galera Vou ter que, né Galera É, infelizmente Isso aqui bugou Né, deu um bug aí Deixa eu ver o que tem lá fora Porque ele não tá querendo funcionar Vê se ele vai aparecer aqui, ó Não aparece Deixa eu ir pra lá pra ver Seriamente, ó Só sobrou eu e mais dois aí Porque o monstro Ele não veio atrás Bugou de vez Na verdade ele nem tá aqui também, ó Ele, infelizmente Bugou apenas aí, ó E eu perdi Um guarda-chuva Caro desse aqui, galera Eu perdi o guarda-chuva Não acredito nisso que dó Vamos sair aqui na floresta Nesse tempo aqui, né Porque não tem jeito Vamos subir essa parada aqui Pelo visto É Deu ruim, galera Bugou Vou ter que sair Eu vou entrar de volta Vamos ver se a gente consegue Pegar outro guarda-chuva Se eu conseguir pegar Pegar de novo No mesmo lugar Ou se tiver chance De drop lá, galera Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então é nóis Calma aí Estou aqui de novo E, galera Realmente Tem um guarda-chuva Lá de novo E eu vou conseguir pegar Novamente, galera Eu vou conseguir pegar Que ninguém sabe disso Mas eu vou mostrar pra vocês Realmente tem um guarda-chuva Lá em cima Só que ninguém sabe Eu espero que ninguém venha Por favor Ninguém venha Abra logo Meu Deus do céu Alguém vai vir Vai conseguir pegar primeiro que eu Estou até vendo Estou até vendo, galera Eu sou muito azarado Eu sou muito azarado Tem um guarda-chuva lá em cima E a menina vai conseguir pegar Primeiro que eu Não vai, não Ah, moleque Tem um guarda-chuva mesmo De novo, gente Sempre um guarda-chuva aí Sempre, sempre Tem um guarda-chuva ali A segunda vez Seguida Seguida que eu consigo pegar Então, né Esse aí é o novo modo De pegar um guarda-chuva De 150 Robux Facilmente aí Sem precisar comprar, né, galera Primeiro a pegar Ganha Tipo isso Não vá com o BR Se não você está lascado Quem pegar Tem que sobreviver Pra pegar a cesta na chuva Entendeu E vai ajudar muito, né Poder andar na chuva, mano Que top, né Sair na chuva quando quiser E tal Eu vou buscar cesta Sem morrer Sem perder vida Sem nada E vou sobreviver Aí até o final, galera Agora é possível Sobreviver fazendo isso Que top, né Mas o kit Ele custa aí, galera 250 Robux O coin Ele custa 200 A lanterna Ela custa 100 O biscoito Custa 50 Eu acho E é isso A sequência deles É essa aí É, e basicamente Isso aí, galera Beleza E o guarda-chuva Aqui é 150 No caso Vamos só esperar agora Ficar de noite de novo Vai demorar E eu vou testar Agora a chuva, galera Beleza Eu vou voltar só Naquele momento Da noite Que a gente corre Eu espero muito Que não bugue de novo Mas vamos esperar aí Para ver se vai bugar Se bugar Eu para aqui mesmo Eu desisto Estou zoando Mas basicamente Isso aí Vai ajudar a gente Muito, galera Esse guarda-chuva Aqui, ó Para fazer um teste Por favor Não buga de novo Mas com certeza Sempre está lá, galera O guarda-chuva Acredito que esteja Sempre lá Acho que o criador Ele atualizou Há pouco tempo isso Só que ele não colocou Nada do tipo Explicando que isso atualizou Eu acho, né Na minha opinião É, vamos correr aí Que vai dar tudo certo Agora vai Vai dar certo Por favor Que alguém morra Mas que fique tudo bem Para nós Tá bom Ó, eu estou vendo A caverna ali já Estou vendo a caverna É lá É lá É lá a caverna Eu acho É ali É ali Boa, caraca Eu dei de cara Com a parede ali Nada a ver, né Esperar a chuva Um pouquinho, galera Realmente Não bugou E eu vou testar O nosso guarda-chuva Caraca, velho Galera, eu estou falando Um pouquinho embaixo aqui Que está meio de noite Não é baixo também Mas não é tão agitado Eu vou sair na chuva A chuva aí Ela mata, galera Para quem nunca jogou Camping aí Basicamente quando chove Você não pode sair na chuva E agora eu vou sair É Perdi vida Perdi Mas não acho que perdi Tanto igual Quando não tem ele, né Galera Eu acho, na verdade Eu nem sei mais O que está acontecendo aqui Simplesmente não sei O que está acontecendo Vamos ver aqui, ó Vamos ver Por que que ele molha Assim mesmo Ah, ele reduz o dano Entendeu? Ele só reduz o dano Não que ele impede Que você tome dano E você fique passeando Na chuva Seria muito apelativo, né Então todo mundo Adora explorar Ô louco Os grandes espaços abertos Mas às vezes O tempo não está do seu lado Esse guarda-chuva Reduzirá Significada Signi... Signi... Como é? Significativamente O dano da chuva Significa... Significativamente Caraca, velho Que nome estranho Esse é o primeiro nome, galera Nome não É Essa é a primeira palavra Em que eu consigo Que eu não consigo Falar direito, galera Significativamente Significativamente Agora eu consegui Significativamente Pronto Agentei a palavra Agora eu não erro mais Significativamente Ah, vai Vocês acham que eu estou brincando? O mesmo que eu aprendo Já foi Ô Ah, tá Eu achei que era uma parada, velho Tipo folhinha assim Eu achei que era tipo monstro Vindo na nossa direção Mas não é Então não se preocupem não Que o frangão vai te defender O frangão é o nosso herói Mas se você não deixar like Aí o bicho pega Aí ele de herói Ele vai pra vilão na hora Porque são segundos assim, ó Se tá lá de dedo Ele já virou um bicho Entendeu? Ele vai pegar vocês de noite Todos os anos Parei, tá? Vamos tentar pegar aqui um kit Não tem kit não por aqui É tudo assim na floresta, né? Um kit médico na floresta Sei lá, na floresta Tudo perdido Pode andar Os coitados Eles ficam perdidos, né, galera? O guarda-chuva Foi o guarda-chuva E não voltou mais Tipo Vocês entenderam? É, vocês entenderam? Aqui o cartãozinho aqui, ó O cartaz O cartaz aqui, ó De procurado de De Jack Nolan Basicamente aqui O Jack Nolan já foi preso, galera E o hotel já aconteceu Aquela tragédia lá do hotel Entre o monstro Isso já aconteceu O que eu queria ver Era o X1 do Sombra Contra o monstro do hotel Só que o hotel Foi antes do Sombra aparecer Então o Sombra não tem nada A ver com isso E o Sombra não tá nem aí pra isso Entendeu? Mas tipo, cara O Sombra, eu queria ver O Sombra versus O filho, né? O filho versus O próprio Coisa ruim lá do O Nevasca, né? Que chama o nome dele Nevasca lá Então, véi O X1 bravo É terrível, véi Quem acha que você já ia ganhar? Comenta aí embaixo Beleza? Quem veio até aqui Viu? Quem não viu, não viu? Pronto, GG Eu vou coletar seis Só apenas Aí depois No próximo vídeo Eu vou trazer pra vocês O vídeo completo Sobrevivendo aí Aos poucos, né? Não sobrevivendo Mas chegando até o final Porque esse mapa demora muito Tipo, meia hora Entendeu? Demora muito demais Olha a enrolação que ele tem aqui, ó Olha a enrolação dele Pra começar Olha isso Que demora, mano Dá até tristeza Chega, sai suor dos olhos Mas eu vou pegar a cesta Aí assim nós encerra Beleza? Então é nóis Tá falando sobre a cesta aí agora, galera? Aí esse vai ser o momento Em que eu vou me aventurar Por aí, beleza? Toma, dano de chuva? Toma, mas é pouco Vamos ver Normalmente a gente fica Pra baixo da metade Bem pra baixo da metade Se a gente ficar pelo menos A metade Já vai ser um bom lucro aí Mas não vai ser tanto assim Eu vou tentar descer Escorregador ali, galera Beleza? Depois que isso aqui fechar Só pra mostrar pra vocês aí Que essa parada fechou mesmo E a gente vai descer lá, beleza? Então é só esperar Eu vou buscar Fiquem aí Eu vou dar um jeito aqui, cara Que se eu morrer É culpa de vocês E eu vou me voltar pra assombrar Vou voltar pra assombrar Vou sim Não tem essa desculpa, não Ó, minha vida tá de boa Não tá descendo tão rápido assim A acesso Tá aqui Eu tô muito mongo nesse jogo Mas eu tô conseguindo voltar a jogar Galera aí, ó Vamos por aqui Pra não perder vida À toa Que eu quero ver Quanto que a gente perde de vida Ao ir Ó, ó o bicho aqui Ó, o bicho aqui, ó O bicho é algum milhão Vamos voltar pra lá Ó, conseguimos voltar aqui, ó E a vida, galera Tá um pouquinho mais da metade Ou seja, foi um bom É, veio uma boa Tipo, metade Ele meio que perde Um, bem menos aí Significativamente mesmo Realmente Ele Quebra só um pouco Ele não Ele não deixa Acertar tudo, entendeu? Ou seja, minha vida ficou até Bastante aí Suficiente aí Eu espero que não seja eu Que vou morrer de veneno Porque Envenenar o frango Não pode, né Frango depois pode ser alimentado Mas Isso aqui seria muito Muito Chato Você não pode fazer isso Vamos ver quem vai morrer, galera Quero que vocês Acertem aí Pensa você mesmo Na sua cabeça Quem? Ó, esse Esse, esse Esse, esse Esse Ou eu, né Vamos ver quem vai morrer Quem que vai morrer? 3 2 Já Já Morre Ai Eita Deu ruim Eita frangão Não acredito que fui eu mesmo, galera Não acredito que fui eu Thank you A menina falou obrigado De boa Tamo junto É nóis Mas Eu morri Morri Eu Eu que me sacrifiquei Pra ir buscar uma cesta Eu que me sacrifiquei Pra ir buscar uma cesta De piquenique Eu I am Frangão Mas não acredito, não Não Realmente, galera Não acredito Mas Beleza Beleza Isso vai passar um dia Eu 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 Eu